Muito boa noite a todos, dando sequência aos nossos Boa Noite, hoje nós vamos ver a história de um personagem que servirá muito de exemplo para nós. Ele se chama Wisman, ele viveu em torno de 1800 e tanto, e esse homem era francês e começou a vida dele, foi, 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 depois desviou o caminho da vida dele, ele procurou o caminho do mal e estava simplesmente afundado no mal. Foi tão, tão, tão profundo que ele entrou numa espécie de grupo de bandidos chamado Apache, que se reuniam nas Croacas de Paris, que as Croacas de Paris eram em torno do Rio Sena, enormes, eles desciam lá à noite e faziam coisas horríveis, entre outras faziam missa negra, ou seja, pagavam um padre apóstata que ia lá, celebrava a missa. Mas o padre apostatou? Não, a missa o padre pode celebrar em qualquer circunstância, Deus, nosso Senhor Jesus Cristo vem até ele, é um milagre, ele pode fazer isso, lógico que é um sacrilégio, mas até isso nós somos capazes de fazer. Esse padre, ele observava o padre, o padre ia tremendo, ia com muito medo de chegar na hora da consagração, na hora da consagração esse padre tremia, porque ele sabia que era verdadeiro o que ele estava fazendo e quando ele consagrava, era uma espécie de urro geral daqueles bandidos todos, aí pegavam as hóstias, pisavam, faziam tudo quanto é tipo de profanação. Acabava isso, saiu aquela gente para fora, já estava amanhecendo e numa dessas cerimônias macabras, ele também saiu e passou em frente de uma igreja em Paris. Era por volta de cinco e meia, seis da manhã, o padre já estava abrindo a igreja e estava começando a celebrar a missa. E ele viu de fora, as portas estavam abertas, ele viu de fora também o tocar dos sinos, tudo foi um conjunto que estava preparando a alma dele para uma conversão. Ele parou e disse, meu Deus, meu Deus, onde eu fui parar? Entrou na igreja, terminou, terminou, esperou o padre terminar a missa e foi lá e disse para o padre, eu gostaria de me confessar. O padre, sim, sim, espera um pouquinho que eu te atendo. Vai o padre atender? Não sei o que ele contou para o padre. Mas nós sabemos depois o que ele descreveu nos livros dele. Ele escreveu um livro chamado Labá. Toda a vida, Labá, lá embaixo, toda a vida má que ele levava. Ele se entregou inteiramente à imoralidade, a tudo. O sexto mandamento para ele não existia. O padre deu a absolvição, ele saiu dali contentíssimo e fez propósito de não cair mais naquilo. Mas o demônio é tremendo. Quando ele laça uma alma, é difícil ele soltar. Mas o padre foi rezando com ele. Todo dia ele ia, todo dia ele pedia para confessar, caiu, pedia para confessar, caiu, pedia para confessar porque caiu. E até que las tantas, o próprio padre disse assim, isso aí é um demônio muito violento que tomou conta da sua alma. Vamos fazer o seguinte. aqui em frente tem um convento de freiras. Eu vou pedir para elas que todas as suas tentações passem para uma daquelas freiras de clausura que nunca sai dali de dentro. E se alguma aceitar, garanto que essas tentações vai para ela. O demônio não vai lhe mais dar a amolar. Xuxi, ele ficou contentíssimo e disse, não, mas espera aí, eu preciso ir lá hoje à tarde, falar com a superiora. E a superiora certamente vai perguntar para todas as freiras se uma delas aceita receber essa lata de lixo, esse lodo que tem na sua alma e assumir esses pecados todos seus e ela assim sofrer. Não é que ela vai pecar, mas ela vai sofrer todas as tentações que o senhor sofre. Ele ficou contente e no outro dia apareceu todo alegre. Será que alguma freira conseguiu? Outro dia o padre foi lá, a superiora disse, fiz hoje de manhã um capítulo com todas elas, reuni e contei essa história e pedi para que, se tivesse alguma, que me escrevesse um bilhete, nem precisava pôr o nome, que aceitaria. E uma aceitou. Às nove da manhã, uma aceitou. O padre saiu contentes, eram nove e meia, o penitente estava passando lá pela igreja e disse, nossa padre, não tenho mais tentação nenhuma. Aí o padre disse, é, às nove horas, uma das freiras aí de dentro, que nunca pecou, que nunca se entregou ao mal, ao vício, aceitou toda a sua imundícia, toda a sua porcaria de vida. E agradece a Deus e reze muito por ela. Foi o que aconteceu. Esse homem foi indo, se converteu e levou ao fim da vida dele, foi maravilhosa. E que a gente pode imaginar, que devemos pensar que Deus trocou aquela alma pecadora, trocou por uma alma santa que estava no convento. E assim ele faz muitas vezes conosco. Nós nem sabemos, mas tantas vezes a alma sofre por nós. E o fato de uma pessoa sofrer pela outra, conquista de Deus graças extraordinárias para aquela alma. Então, tudo tem solução, né? Porque até um monstro desse, Nossa Senhora deu essa saída para ele. Então vamos pedir para Nossa Senhora, se nós tivermos algum problema grosso para resolver, vamos pedir para alguma alma sofredora assumir os nossos sofrimentos, as nossas tentações. Vocês vão ver que se for do gosto de Deus, isto acontece. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos pedir então uma bênção à Nossa Senhora da confiança, que ela dê confiança para nós e confiança para que também a pessoa que vai assumir as nossas dificuldades, possa sofrer bem por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Comente e compartilhe com seus amigos. Amém. 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 Amém.